Os olhos de quem viu era desprezado O mais respeitado entre os homens Foi assim que ele subiu Mas não foi desse jeito que João viu Quando arrebatado lá no céu subiu Ele salvou e o cavalo granulou Seus olhos levantam e chamam de flor O falho de alemã de sua cadeia Tem o nome mesmo que ninguém conhece E não ele perguntei Está bendito, pulando, está brincado de sangue Espírito negro é testo do céu Mudado no cavalo, perdido na planta Sim, João, arrebatado Pai da sua boca o empada cura E da sua boca o empada cura Sim, eu, rei e senhor Do senhor e eu vivo Corriu contigo Adorado o irmão O poder ao invés da glória O poder ao invés da glória Um corpo de glória Glória, glória, glória Ele é o nosso poderoso Ex-a-glória Seu salão é como chama de flor Não vale o dia dele, mas em sua casa Ele tinha o nome exibido E quem conhece que não é ele mesmo Ele está bendito, pulando, está brincado O sonho de tudo, o corpo exerce tanto o céu Mudado no cavalo, perdido na planta O poder ao invés da glória O poder ao invés do céu Do senhor E quem conhece que não é ele mesmo Saindo da sua atalha, uma bebida Apalha toda a glória E na sua Meu coração está sentindo a fim Vem o reino E Senhor, o Senhor é o Cristo O Cristo, o Senhor é o Cristo Adorado Cristo O poder ao fim da glória transformada